Fala galera, muito bom dia, excelente, quarta-feira, dia 18 do 1, são exatamente 12 horas e 27 minutos, a gente está fazendo aqui esse vídeo para mostrar como fazer um compromisso, como fazer um commit na West Domestia, a gente consegue ver aqui que a gente fez as transações, as doações, melhor dizendo, todos os dias da semana, beleza, e hoje é quarta-feira, tá, hoje é quarta-feira e a gente vai fazer o compromisso, tá, ok, a gente está aqui com a West Domestia aberta, a gente também está aqui com a Metamask, tá, a gente vai mostrar tudo aqui no ato, a gente tem essa conta 50 com alguns centavos, tá, beleza, a gente tem aqui a calculadora, onde a gente vai fazer o cálculo também, tá, para mostrar para você como a West Domestia, né, ela nos dá uma transparência total, aqui você não precisa pedir saque, aqui você não precisa esperar, né, nesse primeiro momento para receber os seus ganhos de 25% em cima da sua doação, beleza, vamos lá galera, então a gente vai aqui em slot, tá, a gente pode ver aqui, né, vai carregar aqui, vai mostrar que eu fiz, né, a doações todos os dias e aqui a gente já vai, né, desde segunda até domingão e hoje, quarta-feira, que foi o primeiro dia, né, na doação, a gente vai fazer o compromisso, como se faz o compromisso? A gente vai em commit aqui, tá, para inglês, onde é comprometer-se, beleza? Mas antes, a gente vai colocar aqui, tá, vai mostrar o quanto a gente tem, 50 dólares, tá, 50 o STT, a gente vai colocar aqui na calculadora, 50, tá, mais 25%, tá, 12,50, vai ser o meu lucro, né, nesse dia, daria o total de 62,50, mostrando que eu tenho aqui exatamente 50 o STT com alguns centavos, beleza? A gente vai voltar aqui, então, para o STT, tá, e a gente vai fazer o commit, beleza? A gente vai aqui, tá, em commit, a gente vai colocar aqui 50 dólares, a gente clica em confirmar, automaticamente já vai abrir a minha meta mask, tá, vamos lá, a gente clica em confirmar, tá, depois de 7 dias, no caso eu fiz doação de 50 dólares, eu posso fazer o commit de 50 dólares, não posso mais, nem menos, beleza? Olha só, sucesso, close, beleza, vai aparecer aqui, já na minha página, tá, a gente já vai, já vai aparecer aqui, ó, tá, o que eu fiz aqui, ó, eu ganhei 12 dólares, beleza, gente? Já vai aparecer, a gente vai aqui, tá, a gente vai aqui para a meta mask, tá, a gente vai confirmar aqui na meta mask, quanto que, que tem na meta mask? 62 dólares, galera, o que que aconteceu? Olha aí, quanto que era para ter? 62 dólares com 50 centos, com alguns mais centavos que a gente tinha aqui, já tá com 62 dólares e 74 centavos, isso aqui é o Ash Donation, galera, isso aqui é surreal, né, um sistema dentro da blockchain, aonde não tem intervenção humana, mas não para por aí, tá, o que que eu vou fazer agora? Eu mostrei aqui, que eu ganhei automaticamente, né, instantâneo, já caiu na carteira, o meu lucro, a gente vai colocar uma nova doação, porque eu quero aumentar o meu slot, eu quero fazer os juros compostos, mas aqui, ó, você ganhou só 12, você ganhou só 12 dólares com alguns centavos, né, o mínimo é 20, mais eu, quero aumentar também o meu slot, tá, eu quero aumentar a minha quarta-feira, então o que que eu vou fazer? Tá, eu vou em slot e eu quero, aqui, fazer uma nova doação para o dia de hoje, na quarta-feira, vocês vão ver que eu vou aumentar o meu slot, né, da quarta-feira de 50 para 100, que isso quer dizer que na semana que vem eu vou ganhar 25% em cima de 100 dólares, então eu vou fazer uma nova doação, eu vou aqui em novas doações, tá, eu coloco aqui 50 dólares, tá, eu clico em confirmar, que o ganho de 25% foi automático para a nossa carteira, eu escrevi demais, tá, a gente vai em confirmar aqui, tá, transação, a gente clica em confirmar, Sucesso Donate, a gente fecha aqui, e agora a gente consegue ver, tá, tudo automático, gente, olha aqui, que a gente já tem 100 dólares aqui, em doação, então semana que vem a gente vai ganhar 25% em cima de 100 dólares, isso aqui é o S Donate, e a gente quer fazer 100 dólares todos os dias da semana, e vamos crescendo essa conta aqui, maravilha? tchau, 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 tchau